Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Às vezes eu me coloco numa situação nesse canal porque eu não precisava, mas esse vídeo vai ser pra gente tentar entender taticamente o que vem por aí nesse jogo, né? É um jogo que a gente vai enfrentar não só o melhor time do Brasil, porque hoje eu acredito realmente que seja, mas o melhor trabalho do Brasil. Abel Ferreira, nesses mais de dois anos na frente do Palmeiras, chegou ali em 2020, enfim, acho que já tem dois anos, ele conseguiu potencializar jogadores, ele conseguiu fazer com que o time conquistasse repertório tanto ofensivo quanto defensivo, então vai ser muito difícil a gente abordar todas as circunstâncias, mas a gente vai tentar entender como esse Atlético misto, ele pode neutralizar e tirar potência dos pontos fortes do Palmeiras, que são muitos, né? A gente precisa levar em consideração isso, são muitos. E esse time, que bom que ele ganhou do Bragantino por dois aspectos. O primeiro, que bom que ganhou porque já fez uma pontuação que permite a gente tropeçar e não cair tanto na tabela. Cara, o meu grande receio de entrar com o time misto contra o Bragantino, tomar uma porrada e ter dois resultados negativos seguidos. E que bom que ganhou por causa da confiança. É um time que entra de uma maneira completamente diferente contra o Palmeiras, de uma sensação mais ou menos assim de, cara, vai que a gente consegue fazer alguma coisa aqui, sabe? E eu acho importante ter essa sensação, eu acho importante que o time ele tenha essa cabeça boa, porque quando você é um franco atirador, você vai querer ali fazer qualquer coisa e ver se dá certo, tá ligado? Qualquer coisa que eu digo é, puta, arrisca um chute de longe, faz uma jogada que você não tá acostumado a fazer. Você vai buscar fazer o diferente, mas quando você é o time favorito, tu não pode errar porque a derrota vai criar um peso muito maior. Então, eu até gosto dessa posição que o Atlético tá. Vou mandar um salve aqui pra todos os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym e vamos pro campinho, porque tem muita coisa a ser dita. Eu montei os dois times aqui, Palmeiras e Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires e Rafael, eu botei dois e Rafael, Danilo aqui, cara. Danilo e Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. O Atlético de Bento, Orejuela, Matheus, Chilipe, é Pedro Henrique aqui também. Pedro Henrique e Abner, Hugo Moura, Eric, Vitor Bueno, Romulo, Canob e Vitor Rocha. Vamos falar primeiro do Atlético defensivamente, depois a gente fala um pouquinho do Atlético atacando também. Como o Palmeiras, ele costuma atacar, ele faz isso aqui. Veiga vem pra aqui, mais pro lado direito, Scarpa Centraliza, Piqueires sobe, Murilo abre, trazer o Rocha mais pra cá, deixar o Gomouro aqui. Eu acho que a fase defensiva do jogo vai ser muito essa, vai ser muito essa. Qual essa fase defensiva? O Atlético fazer, o Palmeiras fazendo uma saída de 3 mais 2, com Marcos Rocha junto com os zagueiros pra qualificar esse passe. Os dois volantes prontos pra receber essa bola de costas girar, transicionar. Veiga, Scarpa pelo meio, Piqueires na amplitude de um lado, Dudu na amplitude do outro e Rony centralizado, tentando atacar as costas da defesa. Cara, é muita coisa boa. Começa na saída de bola. Eu acho que o Atlético tem que baixar a saída de bola, reduzir o espaço no último terço do campo, sabe? Pra neutralizar esse Palmeiras, a gente precisa reduzir espaço no último terço do campo. Porque imagina só, se o Atlético tenta pressionar o Palmeiras, o Romulo sobe aqui, o Vitor Boiano sobe aqui, o Eric sobe aqui, tá ligado? E o Canob sobe aqui. A partir do momento que esse time, ele consegue um passe em profundidade, você vai gerar uma desvantagem numérica. Você vai deixar o ataque do Palmeiras extremamente confortável, sabe? Extremamente confortável. Então, eu acredito no seguinte, eu acredito no seguinte, eu acho que o Atlético, ele não vai permitir essa inferioridade numérica. O ponta do lado oposto, ele sempre vai compor uma linha quase que de cinco. Eu não vou falar que é uma linha de cinco em todos os momentos, porque eu acredito, pelo fato do Marcos Rocha não subir tanto, o Romulo não vai pra esse lado, mas como o Piqueires sobe, eu acho que o Canob, ele vai acompanhar o Piqueires aonde for. Veiga e Scarpa pra mim são as grandes questões. São as grandes questões ao ponto de eu pensar em ter Hugo Moura na individual com Veiga, Eric na individual com Scarpa e você tenta neutralizar essa entrelinha aqui, tá ligado? Aí deixa Romulo, Vitor Boiano e Vitor Rocha aqui na frente. Traz o Vitor Boiano pra cá. O Norê Ruela, ele vira uma espécie de zagueiro. O Pedro Henrique gruda no Rony, não sei, tenta proteger o corredor. Eu acho que o Atlético se defendendo vai ser muito mais isso aqui. O Vitor Rocha fica mais à frente pra receber essa bola no contra-ataque. E você vai ter confrontos dificílimos, né? O Abner versus Dudu, assim, mesmo adorando o Abner, sabendo que ele é um baita lateral, cara, você ir pra um contra um contra o Dudu é uma das coisas mais difíceis do futebol brasileiro. Você impedir que o Veiga entre na área pra finalizar uma das coisas mais difíceis do futebol brasileiro. Até o posicionamento do Rony. O Rony é muito intenso dentro da área, cara. Ele vai estar procurando suas costas, uma maneira de te antecipar o tempo inteiro. Então o Atlético vai precisar ter um jogo muito ligado, vai precisar ter um jogo de muita colaboração, sabe? Não adianta, pô, vou fazer minha parte não, cara. Viu que seu companheiro tá na merda? Ajuda ele, sabe? Colabora com ele, faz um pouquinho a mais, porque vai ser necessário. E esse cara que tá aqui na frente, ele é basicamente pra cortar a linha de passe, ele não vai ter tanto fundamento, sabe? Mas eu acho que a partir do momento que você pode ter o Rômulo por dentro, o Rômulo eu acho que é um encaixe legal de você ter no Danilo, sabe? Você deixa esses quatro de trás e até mesmo o Zé Rafael, que pode ter esse encaixe no Vitor Bueno, mas eu acho que o Vitor Bueno não é tão intenso, é mais livre. Eu acho que é um encaixe interessante. E se o Zé Rafael explorar as costas do Vitor Bueno, você pode ter o Eric pegando ele e o Orejuela indo no escarpo. Então você tem que pensar sempre num plano B pra que você não deixe ninguém descoberto, sabe? E se o Palmeiras sentir puta, tô com dificuldade, subir o Marcos, você traz o Rômulo pro Marcos, sabe? E você bota o Roque no Danilo. Porque se a gente neutraliza o Danilo, eu acho que a gente atira 40% a 50% do jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras vai muito pelo Danilo, sabe? Vai muito pelo Danilo. Ô foda é, pô, Palmeiras apertado. Scarpa vem aqui pro lado, o Eric acompanha, mas o Scarpa naturalmente cria mais espaço. Gera um corredor aqui pro Zé Rafael explorar. No lado direito aconteceu muito isso no jogo contra o Serro. Eu vi o jogo do Serro pra estudar. O Dudu trazia o lateral, gerava esse corredor pro Veiga explorar. E ao mesmo tempo que recuava, o Dudu atacava o corredor, sabe? Então eles têm muitos mecanismos, cara. Eles têm muitos mecanismos. A gente vai ter que fazer essa perseguição longa e intensa, sabe? Longa e intensa. Não adianta a gente deixar descoberto em algum momento que eles vão se aproveitar. Agora pensando no Atlético atacando, eu tô curioso por algumas situações, sabe? Vou trazer o Vitor Roque aqui pra frente. Trazer o Rômulo aqui pra frente. Vitor Bueno caindo mais um pouquinho aqui pelo lado direito. Canóbio bem aberto. O Abner bem aberto. Aí você tem o Gumura, Eric, Orihuela pra cá e a dupla de zaga. É mais ou menos como o Atlético ele costuma construir. Quais são as suas dúvidas, Thiago? Principalmente ali no lado esquerdo. O Rômulo. Ele vai afundar na área, igual ele fez contra o Bragantino, que o Rômulo jogou pelo lado direito contra o Bragantino, né? E você tinha o Pedrinho ocupando esse lado esquerdo. Então eu juro que eu fico curioso, assim. Qual vai ser qual vai ser o posicionamento do Rômulo? Porque se o Rômulo ficar muito aberto, eu acho que a gente perde um pouquinho do Rômulo, sabe? E se o Rômulo fechar, ele deixa o Abner muito sozinho. Com o Dudu e o Marcos Rocha marcando. Então eu tenho essa dúvida. No lado direito eu também tenho uma dúvida. Será que o Canóbio vem pra dentro e vai deixar o corredor Corihuela? A gente pode pensar num Atlético mais ou menos assim, ó. Corihuela e Abner bem abertos. Aí um dos volantes sempre desce pra fazer essa saída de três, sabe? Aí você bota outro volante nas costas dessa primeira linha de pressão junto com o Vitor Buena. Pode ser uma situação, mas é bem diferente do que a tá fazendo. A gente vem construindo com bastante gente, né? O Gumura e Eric. E você pode descer até um pouquinho o Abner e o Ore Ruela. Eu acho que o Atlético ele vai ter ataques mais diretos nesse jogo mesmo, sabe? Vou atacar com menos gente e fé. Em algum momento eu tento surpreender alguém com alguma coisa ali, sabe? Eu não vejo o Atlético entrando em fase ofensiva em vários momentos. Até porque entrar em fase ofensiva contra o Palmeiras é muito difícil, né? É muito complicado. Mas eu acho um bom time. Eu acho que dá pra competir. Eu só tenho minhas dúvidas principalmente pelos corredores externos. O que é que vai acontecer? Se o Atlético vai abrir realmente Canóbio e Romulo, que não são jogadores de ficar grudado na linha e partir pra um contra um, sabe? Se ele vai subir Ore Ruela e Abner, se ele vai botar um volante ali pra fazer uma saída de três, se ele vai trazer o Hugo mais pra frente até pra ganhar a batida de meia distância do Hugo. Tem muita coisa que é permitido fazer, né? Muita coisa. O cara que eu acho que tem um jogo muito importante é o Vitor Bueno, que ele é o cara mais criativo, sabe? O Vitor Bueno e o Abner, assim, consideram os caras mais criativos. Se a gente vê esses caras bem, a gente pode ter uma construção melhorzinha. Mas vai ser muito difícil esse jogo. Vai ser muito difícil.